Nesta que foi designada como uma reunião informal, onde estiveram presentes várias coletividades, foi feito um balanço do ano que está a terminar e foram anunciadas as propostas de apoios para o ano de 2019. O valor total dos apoios é muito próximo do ano anterior, é um ligeiro acréscimo. Nós também entendemos que os clubes devem cada vez mais ganhar alguma autonomia, através de receitas próprias, nomeadamente patrocínios e outras. Há aqui um acréscimo de um apoio indireto significativo que tem a ver com os transportes. Nós criamos pela primeira vez uma bolsa de transportes que vamos atribuir também em função desses critérios a cada um dos clubes. O número de deslocações que nós vamos compartilhar para o ano de 2019, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2019. Imagino que um clube tem direito a 20 transportes, o clube durante esse ano vai nos solicitar 20 saídas e escolhe qual é, neste caso, o destino e a época do ano que mais se adequa. Até agora nós estávamos a colaborar na questão dos transportes apenas com duas carrinhas próprias de 15 lugares. Neste caso, nós recorremos uma bolsa de transportes a uma empresa particular e, por isso, temos uma resposta com vários tipos de transportes de veículos. Neste caso, temos transportes de 15 lugares, transportes de 25, transportes de 32, transportes de 55 lugares, para que se adequem a cada uma das necessidades de cada um dos clubes. Não acontecia antes. O segundo fórum de desporto, o primeiro fórum decorreu aqui em Miranela em junho de 2018. Nós comprometemos-nos com os clubes fazer este trabalho de proximidade. Neste caso, estamos a falar de 650 mil euros e, comparativamente, com um orçamento de 37 milhões de euros no global. Houve ainda espaço para convidar todos os presentes, assim como os respectivos clubes, a juntarem-se ao movimento Rede Social de Miranela, ajudando em causas solidárias, que só este ano vai atingir cerca de 700 pessoas, oferecendo cabazos de Natal. Obrigado. Obrigado.